Governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná firmaram o protocolo propondo uma comissão conjunta de infraestrutura durante encontro de trabalho do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o CODESUL. Nós temos a nossa proposta das concessões estaduais. O que nós desejamos com os corredores no Rio Grande do Sul e que envolvem especialmente Santa Catarina e de resto também o Paraná, porque as estradas federais que poderão ser concedidas, elas vêm em direção ao Rio Grande do Sul. Então nós queremos par e passo aquilo que existir no governo federal e nós já aprovamos o processo de concessões na Assembleia Legislativa e isso para fazer a modelagem vai depender muito, mas depende também da modelagem que o governo federal apresentar pelo menor preço e estamos atraindo aí setores que poderão investir nisso. A Secretaria da Saúde, Sociedade Brasileira de Urologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Faculdade de Medicina da URGS e Telesaúde assinaram nota técnica com recomendações no combate ao câncer de próstata. O documento ressalta a importância do Novembro Azul como período de conscientização masculina sobre a necessidade de práticas saudáveis e procura por atendimento médico. O embaixador da Alemanha no Brasil, George Witzel, foi recebido pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. No encontro foram tratados temas como a missão governamental realizada na Europa e a formação de parcerias entre o Rio Grande do Sul e instituições de pesquisa e com o governo alemão. Quando se consegue se aproximar, consegue se identificar projetos estruturantes e importantes, seja econômico, seja técnico-científico ou seja até mesmo cultural, para o Rio Grande do Sul é muito importante. Representantes de empresas japonesas manifestaram ao governador José Ivo Sartori o interesse em construir uma usina térmica de carvão de alta eficiência para a geração de energia no Rio Grande do Sul. E nós estamos neste processo agora no momento de finalizar os estudos e possivelmente, a partir do ano de 2018, participar do leilão de energia com essa tecnologia, gerando uma média mais ou menos aproximada mil megawatts aqui no Rio Grande do Sul de energia térmica. As obras de restauro da ERS 717 em Tapes e da ERS 715 em Sentinela do Sul foram vistoriadas pelo governador José Ivo Sartori e pelo secretário dos Transportes, Pedro Vesfalem. A previsão é de que os serviços estejam concluídos em dezembro deste ano. Um ato que reuniu dezenas de moradores de Sertão Santana no Clube Esperança marcou o início das obras da ERS 713, que liga o município ao BR-116. A obra é fundamental para o desenvolvimento do município e para o escoamento da produção. O 54º Congresso Anual da Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul reuniu em Capão da Canoa empresários de comunicação, jornalistas, publicitários, estudantes e colaboradores. O evento contou com a presença do governador José Ivo Sartori.